Fui mais uma entrar bem Só por ver sensualidade Em uma dessas que tem Dupla personalidade Cozinha tão suave Meiguice de criança Uma fera indomável Com jeito de gata mansa Gata mansa, gata mansa Os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho Igualzinho aos demais Gata mansa, gata mansa Os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho Igualzinho aos demais Uma brasa bem acesa Com bastante cinza em cima Gozação da natureza Só por fora obra-prima Por dentro falsidade Jogo surge traição Endereço da maldade Sede da ingratidão Gata mansa, gata mansa Gata mansa, gata mansa Os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho Igualzinho aos demais Gata mansa, gata mansa Os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho Igualzinho aos demais Gata mansa, gata mansa Gata mansa Os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho Igualzinho aos demais Gata mansa, gata mansa Os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho Igualzinho aos demais Gata mansa, gata mansa Legenda Adriana Zanotto